Música Vai começar a banda dando acordes de uma canção Casas preparam pra entrar no salão Anunciando que não dá pra parar Ou não para Do lado daqui Meu coração dispara só de te ver E eu fingindo que você não está lá Mas o balanço já começa a envolver Ou não para Assinou de lá, dei um tchau daqui Sugerimos um bate-papo Vou me apaixonar, tô ficando afim Só Deus sabe onde a noite vai dar A gente fica à vontade Se envala e começa a dançar A dançar, yeah Essa onda A gente se envolve e começa a dançar A dançar A gente fica à vontade E se envala e começa a dançar A dançar, yeah Essa onda A gente se envolve e começa a dançar Muito prazer Eu quero ver você mexer sem parar Me aperte e vem colar seu rosto no meu Segure firme e começa a girar E não para Mais uma vez Me envolva nos seus braços Quero sentir O seu calor Uma dança bem sensual E se prepara Eu vou querer outra vez Ou não para Vem colar em mim Não se perder no som Eu já vi que essa noite é nossa Tudo é bom assim Quando é natural Quando a gente se atrai no salão A gente fica à vontade Sem bala e começa a dançar A dançar, yeah Nessa onda A gente se envolve e começa a dançar A dançar A gente fica à vontade Sem bala e começa a dançar A dançar, yeah Nessa onda A gente se envolve e começa a dançar Vem dançar Vem dançar Se apaixonar Vem dançar Se apaixonar Assinou de lá Dei um tchau daqui Se verimos um bate-papo Vou me apaixonar Tô ficando a fim Só Deus sabe onde a noite vai dar A gente fica à vontade Sem bala e começa a dançar A dançar, yeah Nessa onda A gente se envolve e começa a dançar A dançar A gente fica à vontade Sem bala e começa a dançar A dançar, yeah Nessa onda A gente se envolve e começa a dançar A gente começa a dançar Vem, 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 vem dançar A dançar, yeah Vem, vem, vem dançar A dançar, yeah A dançar, yeah A dançar, yeah Obrigado.